Leandro Santos de Moraes foi detido por uma guarnição da PM por volta da uma hora da manhã desta quinta-feira. De acordo com o boletim da prisão, Leandro estava no Travessão 180 Sul, área rural do município de Uruará, na companhia de outras pessoas quando foi abordado pelos policiais. O grupo passou por revista e Leandro acabou identificado, ao ter o nome checado no Sistema Nacional de Pessoas Procuradas. Ao identificar o mandado de prisão, os policiais cumpriram a ordem judicial e levaram Leandro para a delegacia. Para os policiais, Leandro contou que o crime aconteceu no município de Santarém em 2019, o roubo de um celular, e que logo após a ação criminosa, ele deixou a região. Com o mandado de prisão cumprido em Uruará, Leandro fica na região, até que a justiça decida pela sua transferência.